O erê subir antes da meia-noite, isso tem que acontecer, não pode acontecer, é maleável, por quê, como, quando, onde, o que comem, onde vivem depois da nossa vinheta. Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento, meu nome é Adério de Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil, terreiro localizado na cidade de Praia Grande, estado de São Paulo, Baixada Santista. Aqui na descrição do podcast ou do vídeo está o endereço e os dias das nossas giras. Se é de Umbanda, é público e gratuito, é só chegar, ok? Adério de Simões, ponto com, ponto BR, é a minha plataforma de ensino, a primeira plataforma de ensino via streaming do mundo sobre Umbanda, obviamente, porque essa é do Brasil, é do mundo, consegue entender? É só uma jogadinha de palavra. Estudo inteligente de Umbanda, R$ 29,90 assinatura mensal, dura quantos meses você quiser, quanto tempo você consegue fazer os mais de 30 cursos que lá estão e mais de 90 horas. Aulas de teologia de Umbanda, Exu, trabalhando com a esquerda, com os apostilas, teoria do sacerdócio, vai de você, ok? Um grande abraço e vamos lá para a nossa aula. Erê, ah, inscreva-se no canal, meu querido, por favor e clique em gostei, ó. O erê, subir ou não, vírgula didática. Um, dois, três e já. Subir ou não, não só os erês, ok? Mas também outras entidades. Hoje especificamente sobre os erês ou crianças. Tem gente que fala, ah, é candomblé, você fala erê? Não. Tem terreiro que fala erê. Tem terreiro que fala erê. Ace erê, sa erê. Taburegui neguna que chacuna tanaka, tingalaka tingalaka tinga dendê. Tem terreiro que fala erê. Tem terreiro que fala criança. É a mesma coisa, não é porque é de candomblé que fala erê. Não, é um termo. Criança, erê, vai dar a mesma. É a linha de trabalho das crianças de Umbanda. Pede-se, normalmente, que se a gira se estendeu, se a gira se estendeu e está chegando perto da meia-noite, vambora todo mundo, porque a partir da hora grande é da esquerda. Em alguns terreiros, como por exemplo no terreiro da minha avó de santo e do meu pai de santo, pai Paulo do Gero e mãe Cátia do do Gero, eles até retiram o brajá de esquerda para trabalhar com as crianças pela energia sutil e muito mais perto da sutileza de Oxalá, por exemplo, que são obrigações que fazemos, que também retiramos as guias de esquerda. Na verdade, é o brajá, que é um instrumento de trabalho. Você faz teoria de sacerdote, sabe o que eu estou falando. Não preciso enrolar. Portanto, para as crianças, nos terreiros do meu pai, da minha avó, e aqui no Tempestade de Montanhas do Brasil também, é até 11h59, girando para a esquerda a partir da hora grande, são entidades mais ligadas. O quaternário e até mesmo os pretos velhos, os caboclos, mas aí a vibração muda, eles aguentam, mas, dizemos especificamente, e a gira nunca passa 10h30, se tiver que passar, a partir daquele momento, a energia muda no terreiro, e muda mesmo. Então, subir antes da meia-noite, ok. Para crianças, ok, fazemos aqui também. Tem terreiro que não tem problema? Se for uma hora, duas horas da manhã, tem. Tem terreiro que não se atenta, ou que não tem essa tradição relacionada a isso. E o terreiro flui normalmente, a gira flui normalmente, ok? Não quer dizer que nós fazemos aqui, o universo tem que ser igual. Não. Se seu pai de santo faz diferente, se seu pai de santo está certo, eu estou errado. Ele que cura do terreiro, é o guia-chefe do teu terreiro que cura do teu terreiro. Então, se ultrapassa ou não, quem determina é o guia-chefe. Ele manda, o guia-chefe fala o seguinte, Pode ir, sossegado, eu garanto. Eu estou aqui, não estou? Não sou eu que cuido? Pode ir. Quem vai falar o contrário? A casa é dele. Ele que sabe. Aqui nós temos, por tradição, até meia-noite. De criança, não ultrapassa esse horário. E nunca chega nem perto. Ok. Nós, na gira de criança, não tiramos o brajá de esquerda. Utilizamos o brajá de esquerda, as crianças, para o trabalho. Porque aqui nós temos o calendário e temos giras de atendimento com as crianças, assim como tem no terreiro do meu pai também, pai Paulo do Gero. Mas no meu terreiro, as crianças usam o instrumento de trabalho para também fazer o trabalho, como todos os outros arquétipos. Porque temos uma visão diferente. Eu tenho uma visão diferente da criança e do seu trabalho. E as crianças que aqui trabalham nunca pediram para tirar e nunca tiraram. Nunca tiveram problema com o brajá de esquerda. E assim mantemos. Não é o Chiquinho, aquele erê, aquela criança que trabalha comigo, que comanda a gira das crianças? Se ele fala, eu uso o tio, tudo bem, não tem problema. A casa é dele, ele que comanda, ele dá a liderança nessa gira. Portanto, ele é a autoridade para dizer isso e fazer isso. Ok? Sem problema nenhum. Vamos falar de um pontinho um pouquinho adiante. Vamos falar da presença do preto velho na gira de criança. Vírgula didática, que é outro assunto. Vamos lá. Em muitos terreiros, como por exemplo o terreiro do meu pai de santo, do pai Paulo do Rogério, quando vem a gira de atendimento com as crianças, fica o preto velho cuidando. Realmente cuidando. Dando ordem e disciplina às entidades. Mas não são entidades de luz. Elas vão. É praxe. E é vibracional essa presença do preto velho. Tá bom? A vibração do preto velho, em conjunto com a vibração das crianças, torna a corrente mais coesa, hierarquizada, ordenada e capaz de tramitar estas energias para todos os lados, por todas as linhas, por todos os momentos da gira. Essa modulação vibratória que ocorre com a presença do preto velho não só organiza as crianças dos médiums novos que querem sair fora do rumo, mas também organiza e modula a vibração da corrente médium, correto? A presença do preto velho ou em alguns terreiros do caboclo, tornando a gira com comando modulado por caboclo ou por preto velho, faz essa vibração se tornar completa, coesa, trabalhando muito bem. Porém, contudo, todavia, como o Templo Sete Montanhas do Brasil é comandado pelo Adérito, o Adérito é um cara pentelho e aqui não tem a presença do preto velho nem do caboclo. Quando é gira de criança e de atendimento, só tem criança. Cada terreiro é um terreiro mesmo dentro da mesma tradição. Meu pai de santo disse, eu faço assim, no seu terreiro quem manda é você, sugiro que faça desse jeito, mas se as entidades dizem de outro, você tem que fazer de acordo com o que as entidades que comandam o teu terreiro determinam. E assim eu faço. E por isso honro quem me honra. Não é porque eu faço diferente, eu não honro. Certo? Porque eu faço de acordo com o que as entidades determinam e procedem. Um grande abraço. Até amanhã e tchau. 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 Tchau.